A gente começa muito bem essa sexta-feira, começa a sexta, encerra a semana, né? Mas é uma alegria muito grande poder falar desse projeto. Você tá vestindo a camisa, né, Sandra? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Dois beijinhos. Dois. Amiga, quando eu conheci esse projeto, eu tava assim, sabe, sofrendo com os nossos amigos mineiros de Brumadinho. Mas eu jamais ia imaginar que a inspiração fosse vir de longe daqui. E pra você, como é que foi? Foi um convite muito especial. É. Porque é muito difícil a gente ver pessoas tão próximas, né, sofrendo e ainda estão, né? Porque nós temos contato direto, né, com o grupo de pessoas de lá, né? A gente recebe notícias direto. Sou educadora, então assim, tem notícias principalmente das crianças, né? Então a gente acaba acompanhando esse sofrimento deles. E isso pra nós tá sendo, assim, muito gratificante, participar de todo esse movimento. E eles estão nos aguardando, né? Então assim, esse movimento, ele não diminuiu com o tempo. Porque, infelizmente, as pessoas têm essa fala, né? Ah, as coisas ficam esquecidas. Não está esquecido. Muito bom. Nós estamos falando aqui, gente, do projeto Brumadinho Cute. E a idealizadora desse projeto é a Ana Paula Brasil, que está no Canadá nesse momento. E a gente vai poder conversar com ela. Bom dia, Ana Paula! Conta pra mim, amiga. Você imaginava que fosse ter essa abrangência toda? Cada cantinho do mundo tem alguém fazendo um trabalho pro povo de Brumadinho? Oi, Bete! Tudo bom, querida? Aqui, direto do Canadá. Bom, ao mesmo tempo que eu imaginava, eu não tinha ideia que seria possível. Porque, a partir do momento que eu soube do que aconteceu, eu senti uma dor imensurável. Eu acho que pelo fato... E no mesmo momento, eu comecei a costurar, quando me conta que eu não ia conseguir sozinha o objetivo e idealizar o projeto. Foi quando eu convidei as minhas amigas e seguidoras, as minhas... Eu soube com a Sandra, e a Sandra está me dizendo, né? A Ana Paula preparou um projeto com as cores da cidade. Exatamente. E, a princípio, era só pra fazer uma colcha. Exato. A princípio, a ideia começou com a organização do Quilt. E aí, isso, numa quantidade que a gente pudesse abranger e abraçar essas pessoas, né? Porque, na verdade, é aquecer, confortar. Porque elas perderam tudo, né? Tudo. Exatamente. Muitas perderam. Elas perderam tudo, né? Eu acho tão bonito quando as meninas fazem a colcha e postam fotos, assim, abraçadas. Abraçadas. Então, assim, realmente, eu vesti essa história, né? Então, eu estou abraçando essa história. Verdade. Só que quem não sabe trabalhar com o Quilt, com o Patchwork, enfim, né? Também queria ajudar. E foi aí que cresceu, Sandra? Foi aí que cresceu. Então, as pessoas começaram a entrar em contato e perguntar de que outras maneiras elas poderiam ajudar. Porque nem todas as pessoas tinham mão pro Quilt tradicional, né? Então, pros blocos e tudo mais. E aí, elas perguntaram como elas poderiam estar ajudando. E aí, nós fomos conversando, entrando em contato com essas pessoas e surgiram os grupos de apoio. E aí, nós fomos colocando que a forma como elas gostariam, né? Então, de que forma você poderia ajudar? Aí, surgiram as pessoas que criaram algumas naninhas, pessoas que criaram outros quilts. Então, assim, eu não consigo fazer este bloco, mas se eu juntar com alguns retalhos de tecido, que eu tenho história, né? Porque o retalho de tecido é sempre uma história, né? E aí, se eu fizer com estes, você pode? Lógico que você pode. E como que foi? Como que o povo de Brumadinho teve conhecimento de que as artesãs do Brasil e de vários pontos do mundo estavam fazendo isso? A Ana foi entrando em contato direto com essas pessoas, com o corpo de bombeiros de lá, com as famílias, né? E eles com as famílias, e aí eles já ficaram sabendo. E algumas pessoas ligavam e perguntavam, assim, ah, mas a minha nora vai receber porque foi o meu filho quem faleceu. Mas eu também vou receber porque foi o meu filho. Aí, nós dissemos, a gente dizia, sim, você também. Então, ficava nessa... Sandra, eu vou tentar conversar com a Ana Paula de novo, a nossa conexão. A gente está aqui no Brasil, a Ana Paula está no Canadá, então a nossa conexão está um pouquinho difícil. Mas, Ana, você me ouve bem agora, querida? Ana! Ana! Ainda não está boa a conexão, mas a gente vai conversando aqui, viu? Então, existe lá uma pessoa, inclusive é um bombeiro, né? Exato. Que é padrinho desse projeto, né? Eu sou madrinha com muito prazer. Isso, é uma honra conversar com a madrinha. Muito bom, viu? Então, as pessoas lá estão sabendo e estão aguardando a chegada desses produtos artesanais. Exatamente. Vai ter um bazar, inclusive, para ajudá-los? Sim, nós estamos organizando as lives que foram feitas, a ideia era essa, né? Que as peças que foram organizadas nas lives seriam oferecidas neste bazar e as pessoas que produzissem pudessem enviar. Então, que na verdade fosse crescendo, né? Esses produtos. E lá também, aulas gratuitas para que as pessoas pudessem estar cooperando, né? E vendendo os produtos para arrecadar cada vez mais. Uma coisa que a Ana me disse que me chamou muita atenção é que esse projeto, ele vai além. Vocês estão acompanhando aí algumas peças, elas serão doadas pelas crianças de Brumadinho e algumas também fazem parte do bazar. Serão vendidas, né? Para adquirir fundos. Isso mesmo. Mas uma coisa que a Ana me disse que eu achei muito bonito, assim, é que as mulheres, as famílias, homens e mulheres, né? Perderam tudo. Então, estão em um estado, gente, de muita tristeza. E o que é importante? Ocupar esse tempo, ocupar a mente dessas pessoas, ensiná-las alguma coisa. Exato. Por isso o projeto, então, da criação de cursos, né? Isso, a criação de oficinas. Então, a ideia é criar lá um espaço de oficina, onde nós podemos trabalhar com eles, incentivá-los, né? É um empoderamento, né? Criar novamente essa força para que eles possam trabalhar. Inclusive, tem um grupo de costureiras que está nos aguardando. Ah, que costureira. Costureiras que perderam tudo, que estão nos aguardando e que querem dar andamento, né? A esse processo. Como que eu posso ajudar, Sandra? As pessoas, nós temos pedido o auxílio com peças, com coisas de artesanato. Então, eu já, as pessoas têm procurado, então, ofereceram tecido, linha, lã. Lã, já vi também. Tem gente que já doou máquina de costura. Máquina de costura. Eu vi também. Tudo de artesanato. Todas as coisas de artesanato são bem-vindas. E quais são os pontos de coleta, assim? Porque a entrega, gente, vai ser dia 18 de maio, viu? 18 de maio. A população de Brumadinho está aguardando, então, uma, como eu posso dizer, uma caravana, né? Uma caravana que vai lá entregar tudo isso. Como que são os pontos de coleta? Nós temos um ponto de coleta no Ipiranga. Vou tentar aqui, que tem uma conexão com a Ana. Isso, vamos lá. Ana, minha querida, a gente está falando do como que faz para ajudar e quais são os pontos de coleta, assim? Para ajudar, Beth, a gente está aceitando as colchas, a gente aceita as doações para montar a escola, a brincadoteca, porque, como a Sandra já falou para você, a campanha cresceu muito, 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 e hoje nós temos vários departamentos de pessoas que estão nos ajudando, não só com as colchas, para a gente abraçar Brumadinho, mas temos as naninhas, os estojinhos de higiene, temos os brinquedos para a brincadoteca, os brinquedos pedagógicos, temos também os mascotes da campanha, que foi feito pela rua lá em Berlim. E os pontos de coleta, eles estão espalhados em alguns pontos específicos do Brasil para poder nos ajudar para levar, encaminhar tudo para Brumadinho. Nós temos algumas fotos, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como que uma coisa, quando é boa, quando é de Deus, assim, né? Que é para ajudar o outro, como que todo mundo quer entrar no barco? Exatamente. Mesmo, Sandra, lá no seu ateliê, como é que foi isso? Como é que vocês estão preparando as peças, assim? Como está sendo o clima? Nós estamos organizando com as pessoas, né? Então, as pessoas vêm e ajudam. Eu também trabalho numa instituição e nessa instituição a gente acabou envolvendo as mães e agora elas vão começar a organizar alguns brinquedos para a brinquedoteca. E, gente, existe disponibilizado, a Ana está comigo ainda, se ela puder falar, um projeto para você fazer a colcha de acordo com as cores de Brumadinho, né? Uma colcha que é toda verde e vermelha. Então, muita gente está usando esse projeto, não é assim, Sandra? Isso mesmo. E aí, esse projeto tem um molde, ele fica disponível na página, né? Do Facebook. Você pode entrar, você encontra disponível, é gratuito. Aí, olha, os meninos estão mostrando. Esse é o projeto original. Original, exatamente. E aí, você tem as medidas, tudo direitinho, quanto você precisa para os cortes, como você faz a construção do topo, né? Quanto você precisa. E aí, você faz toda a costura. Ah, tá aí, conexão boa. A gente vai brincando assim, como foi combinado, né? Bom, em relação ao desenho, foi muito bacana, porque no dia que eu tive a ideia do projeto, eu desenhei um bloco em homenagem à cidade de Brumadinho. Sim. E quando a colcha estava pronta, eu pensei exatamente o seguinte, assim, eu tenho que fazer uma coisa fácil que qualquer pessoa possa costurar. Não precisa ser uma pessoa que faça simplesmente patchwork, mas qualquer tipo de costura, ou até mesmo uma pessoa que queira começar a costurar. Porque esse bloco, eles são apenas costura reta de tiras. É costura reta, não tem mais nenhuma técnica. Ele é um bloco muito simples de fazer. Só que quando a colcha acabou, Beth, que eu fiz o desenho, que é essa colcha maravilhosa que está aqui atrás de mim. Maravilhosa mesmo. Essa daqui em específico, essa daqui em específico, foi feita pela Carla, lá em Lisboa. Ela mandou aqui pra mim, pro Canadá, pra eu levar pro Brasil, que foi mais fácil o correio pro Canadá do que pro Brasil, né? Mas essa aqui foi feita lá em Lisboa. Então, quando eu acabei o desenho da colcha, eu olhei pra ela e eu senti falta e a necessidade de homenagear a Mariana também. E foi quando eu criei o bloco Mariana pra essa colcha. Pra gente não esquecer o que aconteceu lá, que foi praticamente a mesma coisa, né? Só que quando eu fui estudar o desenho do mapa da cidade, o desenho da bandeira da cidade, eu achei muito interessante. Que são justamente as cores que a gente usa pra trabalhar nos nossos ateliês no Natal. Então, quando eu convidei as meninas e os meninos pra costurar, eu falei assim, vamos aproveitar tudo que sobrou de tecidos do Natal, pra fazer umas colchas de brumadinho, mas está aberto vocês fazerem da cor que vocês tiverem os retalhos, os tecidos na peleia de vocês. E o desenho também tá livre. Cada um pode fazer aquilo que desejar fazer e que o coração mandar. Esse desenho que eu fiz é apenas uma sugestão. Que lindo, viu, Ana Paula? E olha, eu quero te agradecer muito mesmo, viu, por fazer parte desse projeto. A Ana já participou uma vez, quando ela esteve aqui no Brasil, ela já participou com a gente. Ela fez um trabalho lindo de Nossa Senhora, assim. E essa sintonia tão grande, hoje é um dia, posso dizer pra você, viu, Sandra? Hoje é um dia que eu tô muito feliz de falar desse projeto aqui no Combina. Porque, como eu sempre digo, precisa ir além. O nosso arte, o nosso dom, o nosso talento, precisa ser mais do que isso. Precisa ser mais do que uma peça, do que uma colcha, né? Precisa fazer o bem pro próximo. Então, amiga, estamos juntos, viu? Visto a camisa, assim como a Sandra está aqui com a camisa do projeto, conte conosco, tá? Você chega quando? Eu chego no Brasil no dia 28 de abril. Eu vou direto pra Florianópolis, me encontrar com a Sandra Equaini, que é a pessoa responsável do coleta de Santa Catarina. Porque no dia 30, nós vamos fazer a nossa primeira homenagem pros bombeiros voluntários que participaram da missão Brumadinho. Sim. Nós aprontamos uma coisa muito especial pra eles, Beth, que eu vou contar em primeira mão agora pra você aqui no programa, ok? Ok. Eu convidei mais 10 artistas brasileiras e portuguesas pra fazerem 11 obras de arte, de arte e quilte, pra nós homenagearmos todas as pessoas que participaram como voluntários. Que legal. E num evento, numa exposição que vai ter em Florianópolis, do dia 30 ao dia 4 de maio. Nessa exposição, nós teremos a presença do batalhão que participou de Florianópolis na missão. Eles vão estar num bate-papo gostoso na quinta-feira, às duas horas da tarde, contando pra gente, dividindo a experiência deles e inaugurando a exposição. Que legal. Essa exposição, depois, ela vai rodar o Brasil inteiro, ela vai andar por todos os corpos de bombeiros do Brasil, mostrando a beleza e a importância desse ato heróico que esses bombeiros e voluntários tiveram, né? Parabéns, viu, Ana? Parabéns mesmo, viu? Eu quero que você conte com a gente aqui do Combina. A nossa produção está sempre em contato com você, viu? Estaremos juntas lá em Brumadinho, se Deus quiser, e vai ser um momento muito especial da gente ver como que realmente a nossa arte pode ajudar o próximo, tocar o coração das pessoas em momentos tão difíceis, tá bom? Amiga, um super beijo pra você, conte comigo, viu? Beth, só lembrando que eu chego em Brumadinho no dia 14, porque do dia 14 ao dia 17 eu vou estar ministrando aulas gratuitamente na cidade com uma equipe de professoras voluntárias, uma delas é a Sandra que está aí, nós vamos estar dando aula para os moradores de Brumadinho. Que legal, viu? Feliz demais, viu, minha amiga? Posso aproveitar um pouquinho a Ana, um presente pra você, ó, a caneca da Ana e pra você. Olha aqui, gente, tem caneca também, viu? Adquirindo essa caneca você colabora com o projeto também, né? Aqui, muito obrigada. Olá, Tintin. Que você vinha aqui, querida? Muito bom. Um beijo pra você, viu? Agora a gente vai mostrar. Super beijo, fique com Deus aí. Ô, Sandra, e nossa, como que pode, né? A Ana lá do Canadá, um problema sério que aconteceu aqui no Brasil e artesãs do mundo todo. Todo, envolvidas. Abraçando isso. Gente, é lindo demais. É, muito bonito. E a gente vê essa abrangência, esse envolvimento, o querer o bem do próximo, como a gente começou a semana aqui dizendo, né? Às vezes a nossa arte, a nossa criatividade pode sim, gente, mudar, fazer os dias melhores. Com certeza. Você tirou aquela foto bonita, assim, abraçada, com cute? Ainda não. Então tem que tirar. Eu já tirei a minha. Eu vi, ficou maravilhosa. Nós temos algumas aqui, inclusive, de pessoas que tiraram. Essa foto é marcante, né? Vamos ver ali, olha. Olha que lindo, gente, num ponto turístico. Gente do mundo inteiro. É lá em Barcelona. Ah, Barcelona é essa? Isso. Essas são as bonecas que ela falou que são os mascotes. Os mascotes do projeto. Ai, que charme, gente. Olha lá. Nossa, é mesmo. Quem não faz cute faz boneca. E, ó, mais uma coxa diferente. Opa! A madrinha. Ai, que delícia, gente. Ela criotando uma das obras. Olha que lindo, por sinal. Aí, tem que fazer a sua, né, Sandra? Lá, lá do Canadá, Ana, lá também. Passar com o frio. O nosso agradecimento para todas essas mulheres que estão mostrando a foto aí, pelo carinho, viu, pelo envolvimento com isso. E vocês vão ainda acompanhar aqui com a gente, né, todo o desdobramento disso. Isso, a gente vai estar sempre dando notícias aqui. E para saber mais, tem uma página lá no Combina, no Instagram. No Facebook, no Instagram, que é Brumadinho Quilt. Tem lá, tudo bonitinho. Isso, é só procurar. Exato. Muito obrigada. Obrigada, madrinha. Obrigada pelo presente. Deixa aí que eu quero ver essas peças. Ah, isso mesmo. Tá bom? Um abração. Muito obrigada. Mais uma vez. Vou dar um recado de dois. Dois. E que estenda até o povo de Brumadinho, que está nos acompanhando. Ah, isso mesmo. Deve ser? Deve ser? E como eu faço? E como eu faço a longa noite? Dois. E como eu vou fazer isso sem gerou? E como eu faço uma vez? Acaba eu acho. Vamos lá? Aqui. E como eu faço? Obrigado.